Nós estamos nos aproximando do feriado da Semana Santa, feriado esse que, como a gente sabe, muitas pessoas, ainda mais depois de um período prolongado de pandemia, vão visitar parentes, vão sair, se divertir. No entanto, é importante fazer tudo isso com cautela e cuidado. A imprudência pode levar a acidentes gravíssimos. A gente conversa, então, aqui com o Capitão Erasmo, do Corpo de Bombeiros aqui de Canindé. Capitão, é um prazer conversar com o senhor. Boa tarde. Como estão os preparativos do Corpo de Bombeiros para este período que se aproxima, que é o feriado neste final de semana? Boa tarde, Capitão. Boa tarde, telespectadores. Como você acabou de falar, bem relatou, estamos nos aproximando de um feriadão, Semana Santa, e tem algum complicador nessa situação. Praticamente há dois anos que as pessoas não poderiam sair de casa, por conta de lockdowns, por conta da pandemia, que agora deu uma aliviada, mas que no entanto ainda requer alguns cuidados. E esse período é um período muito propício à ocorrência de acidentes envolvendo afogamentos. Alguns complicadores, alguns fatores contribuem para isso. A questão do... Tanto a tempo que estamos tendo um bom inverno, graças a Deus, um excelente inverno, está abastecendo nossos reservatórios, mas, por outro lado, tem a questão dos perigos de acidentes. Muitas pessoas se excedem na bebida alcoólica e vão adentrar a água. Geralmente, essa mistura não termina bem. Geralmente, acontece algum acidente que resulta em óbitos para as pessoas que tentam fazer esse tipo de situação. Ano passado, a incidência desses casos não foi tão grande, porque estávamos vivenciando a segunda onda de infecções pela Covid-19, mas, como este ano agora a gente observa até mesmo uma certa leveza, principalmente no uso da máscara, por exemplo, que já foi abolida, nós observamos que o cenário está mais livre e favorável para um fim da pandemia. Com isso, a gente também espera que as pessoas vão se afoitar um pouco mais, falando de forma informal. Isso, essa é a nossa preocupação, uma das nossas preocupações, porque as pessoas, por estarem há praticamente dois anos sem saírem de casa, e talvez agora queiram extravasar de alguma forma, comemorar a questão dessa flexibilização que ocorreu por conta da liberação dos decretos governamentais, e juntamente com a questão da água. Nós sabemos que muitos dos nossos reservatórios estão pegando água, rios, e aí é que está o perigo. Muitas vezes as pessoas se excedem nessa situação aí, não conhecem aquele local quando estava seco, tem toco, tem árvores, tem pedras, e por conta da água, fica encoberto esses perigos. Precisam fazer saltos, vão pular, e pode ocasionar um acidente fatal. Outra questão também que a gente orienta é a questão de crianças, não deixar crianças próximas a mananciais, só sem acompanhamento dos pais ou de adultos responsáveis. Tivemos agora, bem recente aqui no município próximo ao nosso, cinco óbitos, vocês tomaram conhecimento aí, cinco crianças de duas famílias morreram afogadas. Foram adentrar ao açude sem ter aquela experiência, sem ter aquela noção, e infelizmente todas as cinco vieram a óbito. Então, a gente orienta os pais que não deixem suas crianças só próximo à água. Também para os adultos, caso ingira bebida alcoólica, não entre na água, não entre na água, que com certeza vai ter um problema mais sério. A gente não quer que isso aconteça, a gente quer que todos brinquem com tranquilidade, comemorem Semana Santa, não é para brincar, Semana Santa é para fazer orações, para meditar, e conviver, reunir com a família, para fazer os assuntos em dia. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que desvirtuam essa situação, e passam a ingerir bebida alcoólica, e onde pode ocorrer o perigo, questão de óbitos, já tem alguns números aí, estatísticas, que Semana Santa acontece mais óbito do que no próprio Carnaval. É um negócio impressionante, né? Semana Santa acontecer mais óbito do que no Carnaval, segundo algumas estatísticas anteriores. Capitão Erasmo, agradecemos as informações, e também deixamos então esse alerta para você, que vai aproveitar o feriadão da Semana Santa. Não tem nada de errado em aproveitar um feriado, passar um tempo com a família. A gente incentiva você a fazer isso, principalmente por causa desse período tão prolongado de afastamento. No entanto, o alerta está feito. Faça isso, mas faça com consciência. Use a razão em primeiro lugar. Não beba de maneira imprudente, para sim assegurar a sua vida e a vida daqueles que estão perto de você. Deixamos esse alerta, pois nós queremos apenas ver o bem-estar dos nossos cidadãos. Diretamente aqui do Corpo de Bombeiros do município de Canindé, eu sou João Lucas, retornando para os estúdios.